Tô gravando de novo Vou colocar uma safada agora Cachorro latindo assim E a árvore faça ali A gente trabalha com os carros Fazendo de pressa rara Amigos carcalhados Que lindo é o meu lugar Todas as suas cores Que me ensinei o meu lugar Nas pessoas que me deixam de fora Como é poder viver Amigos carcalhados Que lindo é o meu lugar 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 E o meu lugar Que lindo é o meu lugar Que lindo é o meu lugar Que lindo é o meu lugar Sente as nossas minhas olhas Quando eu precis vou poder descansar E alegriacio Aonde eu sweetgo Peralista Que lindo é o meu lugar Amém. Que lindo é o meu lugar Todas as suas coisas Por isso vamos cuidar Nas pessoas, nos deixam de ser Coisa do jacaré É, do jacaré Todo mundo do jacaré